Música A Ranger ficou meio esquecida aí do... A gente filmar, porque final de ano sabe como é, é corrido, muito corrido, a gente queria entregar essa caminhoneta antes da virada, acredito que não vai dar, que a gente já está no dia, hoje é 19, 19 de dezembro, então ficou bastante coisa para fazer, a gente quer entregar com as rodas pintadas, então dois dias não tem como fazer tudo isso aqui. A gente tinha o prazo para entregar, só que assim, o pessoal aumentou o serviço, a gente não ia tirar a gabine fora dela, a gente não ia tirar o câmbio fora, a gente não ia fazer um monte de coisa, e foi acrescentando esse serviço, então acho que o cliente vai entender se a gente não conseguir entregar a Ranger. Então a gente está programando aqui, eu e o Anthony para nós colocar o câmbio no lugar, e fazer um reaperto aí nesses parafusos tudo aí, que estava tudo caindo, ver o que a gente consegue enxergar, porque alguma coisa a gente não vai conseguir ver também. E a gente largar isso aí em cima, fazer embreagem, fazer freio funcionar, deixar tudo certinho aí, e começar a montagem aí, tá pessoal? Aí vocês vão acompanhando, aqui é a caixa da Ranger, né? Ah, estou pegando uma gripe de verão aí, de vez em quando aí, a vontade de espirrar aí é muito grande. Então está aí, o Jonas está terminando ainda mais umas coisinhas lá. Já estou ao clima do Papai Noel. Ó o Jonas, o Nicolau, né Jonas? A época do Papai Noel aí. Tá? Então a gente vai, vai dando sequência aí na montagem. Lá vai ficar o vago, né? E depois aqui da Ranger, a gente tem a Palio e Candy lá, que a gente vai trocar o tampão, o cliente quis esperar. Né? Deixa eu só dar uma mostrada aqui para vocês. Ela está aqui, né? A rua, o Jonas botou para a rua ali, amassada, né? Você já deve ter visto, quem acompanha o vídeo, né? Deve ter visto aí, né? Então, então está aí, pessoal. Vamos colocar aí e já vou mostrando para vocês aí as etapas aí. Parafuso embaixo, né pessoal? Já conseguimos encaixar ela no lugar. Agora é só botar a travessa aqui com o cálcio. Ligar os dois cardãs, ligar os fiozinhos aqui que precisa, né? E depois a gente já apluma ela lá debaixo da gabine, lá que está no elevador, né? A gente vai suspender a gabine no elevador e vai entrar com ela por baixo. Beleza? Girafinha aqui, mão na roda, né? Dá uma ajuda legal mesmo. A Ranger indo aí para nós botar no... Alargar a gabine em cima. Essa aqui é a última vez que vocês vão ver ela sem a... Sem a gabine em cima, né? Já vai estar... Próxima já vai estar com a gabine. Aqui a gente já botou a forração dela por dentro. E aí a gente vai seguindo aí. Tá? A gabine em cima do elevador, né? A gente pegou só a gabine, né? E vamos largar em cima. Olha só que beleza para fazer manutenção, né? Ficou um pouquinho mais fácil de tirar esses cálcios, né? Já... Era fácil de fazer manutenção. Era só desplugar, né? Que se fosse fácil de desplugar. A levanta aqui, puxa a caminhada para trás e mexe no motor, né? Ficaria bem mais... Bem mais prático. E a Ranger, olha pessoal. Já larguei ali em cima a gabine. É um pouco de trabalho, porque já tem que vir baixando ela e ligando algumas coisas aí, que nem os chicotes de fio de arranque. Tudo fica mais fácil de ligar. Ali... Ali esquecemos de um cabinho de ligar na caixa lá, que tinha que ter ligado antes. A gente acabou esquecendo. Mas agora é só ir ligando os canos que foram desligados. E... E daqui a pouco mais funciona, né? Os chicotes a gente vai plugando. Só que tem que achar os caminhos certos, né? Deles, né? Os caninhos de vácuo. Aqui onde é que vai... Onde é que vai as bombas aqui, né? De vácuo. A gente tem que conectar, né? Coisa arada, hein? Agora é só montar a gabine, né? Tudo certo. Tem uma roda aí que tá bem fora, né? E a gente vai... Colocar... Certo. Tudo certo. Só não vai ficar pronto ainda pra esse ano, né? Porque amanhã é o último dia que nós estamos trabalhando. A gente não vai dar conta de montar tudo isso aí, né? Que é muita coisa. Tem que ser com calma. Nada pra trás. Vai ficar tudo funcionando certinho. E aí que tá a nossa arranja ali. Toda pintadinha, hein? Vai ficar muito massa. Pô, o João vai polir ela ainda. Aí fica... Topzão, né? O Jonas e o Anthony estão na montagem aí da... Da Ranger, né? Aí colocando as portas para a lama. Tá ajustando aí os frisos. Tudo bacana, hein? Vai ficar tudo muito... Muito legal, hein? Falta polir. O Lari tá colocando a outra porta. Ele e o Anthony. Beleza? Nós não vamos conseguir aprontar a caminhoneta, mas... Pelo menos a gente já deixa bem... Bem embaladão. Beleza? O Jonas tá... Terminando a Ranger, né? A gente já... Vai postar esses vídeos... Vai ser um dos... Dos últimos vídeos aí que a gente vai... Vai postar separado, né? Aqui ele tá montando por dentro. Tá? Já tá bem adiantado aqui por dentro. Com o carpete. Não é carpete, é uma borracha, né? Mas... Tá ficando joia a caminhoneta, tá? Falta polir ainda, né? A gente quer ver se tira esse amarelado do farol aí. Vamos ver se a gente consegue. Tá? Falta fazer limpeza aqui. Já a instalação tá funcionando. Falta ver... Falta colocar esse vidro da porta. Os rapazes estiveram aí hoje... E colocaram... Por isso que eu disse, né? Tava falando no outro vídeo antes, né? Foi muito tumultuado hoje. Quase não rendeu o serviço aí. Tá? Foi colocado o vidro... Novo aí na... Na nossa Ranger, né? Falta colocar... Montar essa porta aí no vidro. Tá faltando eu fazer umas pecinhas pra aqui também, né? Pra fechar as portas. Essa é a evolução da Ranger, tá, pessoal? O Jonas já pintou o para-choque. Que vai aqui embaixo. Deixa eu dar uma ligadinha na luz aqui. Tá? Ainda falta botar Santo Antônio. Ainda... Um monte de coisa aí, né? O Jonas pintou o para-choque. Bela. Pretinho. Vai ficar show, né? A parte de baixo, a parte de cima. Lá ainda falta ligar ainda algumas coisas. Amanhã ela vai vir pro lado de cá de novo, né? Eu preciso botar mais alguns carros aí pra dentro. Beleza? E destravar a porta. Então é isso aí. Tá aí a Ranger aí. Quase pronta aí. Depois a gente vai dar uma banda de Ranger aí. Que vocês acompanhem. Beleza? É isso aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto